Eu venho te falar do tempo que está chegando ao fim É o tempo que não haverá igual aqui No relógio de Deus a hora já se esgotou E você, amigo, por que ainda não voltou? O tempo pode ser, irmão, quando terminar essa canção Ou pode ser também a última pregação Não espere que o tempo venha te surpreender E não deixe o inimigo enganar você Há uma porta aberta aqui nesse lugar E de braços abertos Jesus quer te abraçar Agora não perca tempo A porta pode fechar O tempo pode ser, irmão Quando terminar essa canção Ou pode ser também a última pregação Não espere que o tempo venha te surpreender E não deixe o inimigo enganar você Há uma porta aberta aqui nesse lugar E de braços abertos Jesus quer te abraçar Agora não perca tempo Agora não perca tempo A porta pode fechar Não espere que o tempo venha te surpreender Não espere que o tempo venha te surpreender E não deixe o inimigo enganar você Não espere que o tempo venha te surpreender 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 Agora não perca tempo, a porta pode fechar